Para abrir esta sexta-feira com uma nota positiva, uma boa notícia para os motoristas da capital paulista. Quer dizer, pelo menos, para aqueles que têm dinheiro para um carro elétrico. Vamos saber. A Prefeitura de São Paulo deu uma boa notícia para quem já tem um carro elétrico, ou quem pretende comprar um na cidade. O desconto no IPVA desses modelos vai subir para 50%. A medida também engloba outros segmentos de veículos, como os híbridos e os movidos a hidrogênio. A mudança é basicamente esta. Até então, o imposto era pago no valor total, gerando um abatimento para o motorista no IPTU. No entanto, o benefício era válido apenas para veículos eletrificados de até R$ 150 mil. Agora, além do desconto valer para todos os modelos de antes, independentemente da faixa de preço, a Prefeitura abdica de parte da arrecadação do IPVA. Mas é importante ter em mente que há um limite no valor da restituição ao motorista. E esse limite é de R$ 3.300. A iniciativa é clara. Incentivar a adoção de carros elétricos na maior cidade do Brasil. Nos planos da Prefeitura, ainda há substituição de pelo menos 30% da frota atual de ônibus por modelos elétricos. Isso até 2024. O CONAS, o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, atualizou agora há pouco as estatísticas da Covid-19 aqui no Brasil. Nas últimas 24 horas, tivemos 73 mortes. Com isso, o total de óbitos chega a 685.750. De ontem para hoje, tivemos mais 7.772 novos casos registrados da doença. Assim, o total de contaminados chega a 34.624.427. O número de recuperados está em 33.795.688. O que a realidade virtual tem a ver com as anestesias de cirurgia? A combinação, que a princípio parece esdrúxula, está sendo considerada um avanço em Israel. Vale conferir. Eles são usados muitas vezes para o entretenimento, principalmente em jogos. Mas novos estudos reforçam que os óculos de realidade virtual também podem ser peças muito importantes na medicina. As evidências mais recentes nesse sentido são de que os dispositivos ajudam a aliviar as dores de um paciente durante uma cirurgia. Segundo pesquisadores do Beth Israel Deaconess Medical Center, o uso de óculos de realidade virtual com fones de ouvido fez com que indivíduos precisassem de menos anestesia durante um procedimento cirúrgico na mão. Enquanto um paciente convencional médio precisa de 750,6 miligramas por hora do sedativo Propofol, Um paciente entretido com um conteúdo relaxante em realidade virtual precisa de apenas 125,3 miligramas. E não é só isso. O paciente usando os óculos também se recupera mais rápido, deixando a unidade pós-anestésica depois de passados 63 minutos em média, contra 75 minutos do paciente convencional. O conteúdo em realidade virtual colocado durante a cirurgia é composto por meditação, cenas da natureza e vídeos calmos. Os pesquisadores querem realizar mais testes para reforçar os resultados obtidos, inclusive com pacientes submetidos a outros tipos de cirurgia, como de quadril e de joelho.